Música Estamos de volta com o nosso programa da comunidade Eu quero mandar um beijo pra Andréia do nosso RH Andréia, nós te amamos Atenção você que tem do outro lado Eu quero lançar uma super promoção pra você Promoção Pinte Sua Sala O programa agora e a BMC Casa de Tintas Tem uma super promoção Pra deixar sua sala Um brinco neste Natal Basta enviar uma frase Com a foto da sua sala, tá? Dizendo por que você merece Ter sua sala pintada Pela BMC, você vai enviar A sua foto com a frase embaixo Pro nosso WhatsApp que tá aí na tela E concorra ao resultado que vai ser divulgado Em dezembro, presta atenção E vai ser divulgado em dezembro aqui no programa da comunidade A BMC tem 5 endereços Pra melhor servir você Tem na Avenida Borba, na Cachoeirinha Na Altaz Birim, na Estrada do Manoa Na Avenida Brasil E na Estrada dos Franceses BMC Casa de Tintas E programa agora Deixando sua sala Um brinco E por falar nisso Quem já vai mandando as fotos, viu diretor? Já vai buscando aí pra gente Mostrando como é que estão essas salas Que a gente vai fazer depois O antes e depois Fica ligado Olha só O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário E Florestal Sustentável do Amazonas O nosso IDAM Divulgou o edital de concurso E quem vai contar direitinho Como é que você faz pra poder entrar no IDAM É a Gabriela Moreno Fica ligado que é oportunidade de emprego, hein? Ainda pra esse ano e pro ano que vem Fica ligado Gabriela, me conta Márcia, são 239 vagas distribuídas nos 66 escritórios do IDAM Presentes em todo o estado Com salários de até 6.570 reais A remuneração inicial é de 2.202,20 centavos São vagas para engenheiro, vigia, assistente técnico, motoristas e outros Para pessoas com formação de nível médio, fundamental e técnico As inscrições começam no dia 3 de dezembro e vão até o dia 7 de janeiro Por meio do site ibfc.org.br Volto com você, Márcia Obrigada Gabriela Moreno que vai trazer ainda outra dica pra você Que tá aí já planejando seu 2019 Foi ruim em 2018? Calma que 2019 vai entrar com muita coisa positiva e coisas boas pra acontecer pra você Mas você precisa se ligar, se esperta Que não caia nada no colo não 11 e 11 Olha só gente, em meio a essa guerra de facções Não, é isso? Não, Operação Veredito Bora falar da Operação Veredito Foi realizada pela Secretaria de Operações E prendeu 5 homens aqui na capital A ação policial aconteceu na manhã dessa segunda-feira E vamos conferir como é que foi, roda pra mim 4 dos 5 homens foram apresentados na delegacia O 5º estava no fórum, passando por outros procedimentos De acordo com o secretário da CEOP A operação tem como objetivo cumprir os mandados de prisão E efetivar o resultado dos processos judiciais Além de também diminuir o índice de criminalidade aqui na capital amazonense A finalidade é retirar de circulação já presos, condenados Que já passaram por todo um processo judicial Toda uma fase de destruição E que foi reconhecido perante o juiz e as instâncias superiores De que realmente cometeram aquele delito A operação foi realizada na zona leste E deve continuar nos próximos dias em outras zonas da capital Mas é do que a secretaria dá eficiência e eficácia às decisões judiciais A gente sabe que o juiz vai lá É aquela história do ganhou, mas não levou Julgou, condenou, mas não prendeu Não é justo, isso não é justo Então cometer o crime, já tem sentença condenatória Tem que ir pra cadeia Já tem que ir pra cadeia, acabou Se vai ser liberado depois Se vai conseguir aí uma liberdade pelo advogado Coisa parecida Já não é com a justiça e com a polícia Mas se tem mandado de prisão em aberto pra ser cumprido Tem que ser cumprido Porque você quando comete crime Você tem que ser preso Pra acabar com aquela sensação de impunidade A maioria dos criminosos estão nas ruas Cometendo crimes E agora a luz do dia E na frente de delegacias Porque eles tem a sensação de impunidade E quanto mais rápida for a punição Melhor pra justiça e pior Pro bandido 11 horas e 13 minutos Olha só, vambora mudar de assunto Vambora falar de comunidade Você que liga pra cá Manda seu recado Manda sua foto Pro nosso WhatsApp Calma que a gente vai chegar aí Como a gente chegou A rua José Bonifácio Da comunidade Fazendinha Na zona norte de Manaus Lá eles estão reclamando De falta de infraestrutura E segundo os moradores Não, a rua não tá asfaltada Mas na prefeitura Consta como asfaltada E agora Quem foi lá conferir E traz os detalhes dessa história pra gente É o Vanderlei Modesto O Homem do Sapato Azul Roda pra mim Logo que chegamos na comunidade Encontramos um verdadeiro absurdo Os moradores fazendo o trabalho Que era para ser feito pela prefeitura Essa dona de casa Que não quis gravar entrevista Estava com uma enxada Limpando a frente da casa dela Na rua José Dutra Os moradores estavam realizando Um mutirão Para fazer a infraestrutura da rua Que consta na prefeitura Como asfaltada Consta como asfaltada A gente já tivemos na prefeitura E eles disseram Que iam mandar uma equipe Pra ver Pra averiguar E nada até agora A gente tá esperando Passa a eleição Entra a eleição Entra a prefeito E nada é feito Por incrível que pareça Olha o que foi que eu achei aqui Peraí que eu vou pegar Calma Cadê? Deixa eu ajeitar aqui Aqui ó Olha aí Tá vendo? Isso aqui é o que tem aqui dentro É peixe Tem até peixe aqui Segura aí Essa é a situação dos moradores Aqui da rua José Dutra Da comunidade Fazendinha Que já existe há 20 anos Essa comunidade Fica dentro do bairro Ao frente do Nascimento E a maioria das ruas aqui Está asfaltada Mas essa aqui Foi esquecida Pelas autoridades competentes Ouça aí o relato Do povo que mora aqui Que paga IPTU Que paga Imposto Paga também A conta de água A conta de luz Não tem água Não tem luz Deixa o povo falar O povo fala Vamos lá Nós pagamos aqui Pra tirar o lixo Fizeram a rua aqui Fizeram aquela lá E essa daqui Esqueceram mais uma vez E é muito dano aqui ó Quando nós precisamos Até ajeitar mesmo A energia elétrica Nós precisamos pagar Tudo sai do nosso bolso Infelizmente asfalto Nós não podemos Porque não cabe a nós né Cabe aos órgãos públicos Fazer isso E também não se resume Somente A nossa A nossa rua né A nossa segurança Se resume também Aqui ó Nesse bueiro aqui Que também nunca vieram fazer Então nós precisamos muito Nós somos uma comunidade Aqui que estamos esquecidas A gente não tem Onde a gente brincar Uma vez eu já caí aqui Três vezes eu já caí aqui Já caí pra ali também Que eu moro Atrás do garapé Aqui não tem Onde a gente brincar A gente só brinca aqui Meio correndo aqui Às vezes né Que chove O que acharam aqui dentro do garapé Uma cobra Acharam a cobra Jacaré Cobre e jacaré Que tamanho era Grana Grana não Ficou com medo E a cobra Tinha até com medo da cobra agora né Diante da situação dos moradores Da rua José Dutra Eu vim até O distrito de obras Aqui da zona leste Eu falei por telefone Com o Michele Que é o responsável Pelo distrito de obras Ele me informou Que até o final do ano A rua José Dutra Vai estar em perfeito estado Romanizada Asfaltada Sarjeta Meio fio Uma joia As imagens são de Vinícius Modesto Reportagem de Vanderlei Modesto Jornalismo com transparência E verdade Para o programa Agora O Vanderlei Tem uma forma aí Diferente de contar as histórias Mas é porque O povo amazonense Como brasileiro É assim A gente enfrenta as dificuldades Com bombom Mas não quer dizer Que a gente não tenha dificuldade E o poder público Precisa atuar Para minimizar Essa dificuldade toda Porque o que a gente vê aí São pessoas Pagadoras De impostos E os nossos impostos são altos A carga tributária do Brasil É enorme De 12 meses Que a gente trabalha 4 é imposto 4 vai para o poder público E não dá para a gente ver A moradora Resolvendo o problema Que o poder público Tem que resolver Já vi moradores Construindo ponte Já vi moradores Desentupindo o bueiro Já vi moradores Perdendo os filhos Nos bueiros entupidos E a gente não pode aceitar isso Então a gente espera Que o mais rápido possível A situação da comunidade Fazendinha Seja resolvida 11 horas e 18 minutos Volta aqui para mim Com o Chicão Olha só Você acompanhou aí Nas últimas eleições Nós trouxemos aqui Onde a gente escolheu O novo governador O poder legislativo O poder executivo Tanto estadual Quanto federal E alguns municípios Do nosso interior Teve eleição municipal A exemplo do que aconteceu Em Novo Airão Onde o prefeito Depois de ter sido cassado Teve que ter eleição municipal Para poder escolher O novo prefeito Eu estou aqui agora Com o prefeito eleito Federico Júnior Lá do município de Novo Airão Que vai contar para a gente O que que ele Como é que está a cidade Morador de Novo Airão Obviamente Vai contar para a gente Como é que está a cidade E quais são os primeiros desafios Que o senhor vai enfrentar Bom dia prefeito Tudo bem? Bom dia 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 Obrigado pelo convite Tivemos uma eleição Suplementar No nosso município E agradecer também Ao povo de Novo Airão Pela expressão de voto Recebido nas urnas 4.290 votos Foi um presente Fico muito grato Ao povo de Novo Airão Uma responsabilidade Muito grande Estamos pegando o município Para assumir dois anos Apenas Município que já vem Sofrendo muito Com a alternância de prefeitos Mas um grande desafio Estamos encontrando O município Com muitas dificuldades Algumas obras abandonadas Mas espero eu Que possamos fazer Uma boa administração No longo desses dois anos Alguma eleição suplementar Ela vem Como o senhor falou Como uma grata satisfação Para o candidato Que ganha a eleição Mas também vem Com curto período De tempo Para o senhor Mostrar um resultado A exemplo do que aconteceu Com o governador Que foi eleito Numa eleição suplementar E a população Não viu o resultado E acabou pensando Em substituí-lo E foi o que aconteceu Com o nosso poder executivo Estadual Como é que o senhor Vê tantos desafios Com um curto período De tempo Com uma população Que já vem decepcionada O senhor consegue trabalhar Nesse primeiro momento Já montou sua equipe Como é que o senhor Vai fazer para poder Mostrar serviço Nesses dois anos Porque em 2020 Já tem eleição de novo No primeiro momento A prioridade É a questão De montar a equipe Graças a Deus Conseguimos aí Algumas pessoas Bem comprometidas Pessoas que querem Ver o município crescer E estamos montando Uma equipe Com comprometimento mesmo E com vontade De fazer Uma história diferente Nosso município Hoje é um município Que está cheio de problemas Principalmente com o CALC É um município Que não pode receber Convênios federais Porque o CALC Está dos piores Nós temos dívida Com o INSS Receita Federal Enfim Eu espero Que o prefeito interino Que vai me passar A prefeitura Consiga também Em pagar a folha Do mês de novembro Para que eu não receba Já esse Esse pepino Vamos falar Esse débito Que vai ficar Mas acredito eu Novembro e dezembro Novembro e dezembro E ainda tem o 13º É porque eu sou diplomado Agora Sexta-feira Agora a posse Quem faz É a Câmara Municipal Eu não sei Qual vai ser o dia Da posse ainda Que a Câmara É que vai marcar a posse Mas enfim Nós vamos Vamos ter um trabalho Enorme pela frente E acredito eu Acredito eu Que por volta De uns 4 a 5 meses Nós deveremos Estar com essa prefeitura Já fora do CALC Conseguindo trazer Convênio Para o município Para que a gente possa Desenvolver o município De Novo Irão O município de Novo Irão Como vocês sabem É um município Que não tem mercado municipal Não tem uma rodoviária A estrada é ruim A estrada E eu digo isso Porque fui esse ano A Novo Irão Com um grupo de amigos Justamente porque É um município Que atrai Tanto as pessoas da cidade Quanto o turismo É um município bonito Gostoso de ir Gostoso de se viver Mas infelizmente A estrada é muito ruim A gente demorou um tempo Hoje nós estamos Até com a estrada Do nosso município Da entrada de Manacapuru Até o nosso município A estrada está boa Ela foi recuperada Foi feito um tapa-buraco Pelo governador Amazonino Mendes E isso não resolveu Esse problema Agora O que está ruim É a estrada de Manacapuru Até pela situação Da duplicação Que está em obra Sim Também estive em Manacapuru Na semana passada E realmente está meio Complicado Então a estrada Em si está muito boa Inclusive agora Dia 19 de dezembro É o aniversário Da nossa cidade E vamos fazer Já quero fazer Um grande evento Até para que a gente possa Dar uma aquecida Na economia do município Porque cultura Traz renda Então nós estamos pensando Em fazer O Natal Fazer o aniversário Da cidade Fazer o Réveillon Para que a gente possa Levar o turista amazonense Para fazer investimento No nosso município E já começar Reinaugurando Um novo momento Começando uma nova história Uma nova caminhada Mas eu tenho muita fé em Deus Que Deus nos abençoar A partir do ano que vem Eu quero estar já Com mais duas grandes obras De grande relevância Onde vai poder gerar emprego E renda Para aquelas pessoas Um dos grandes desafios É gerar emprego No nosso município Sim Gerar emprego A gente tem uma amiga A gente tem uma amiga Muito querida Que está inclusive Com restaurante Levando restaurante Para o interior do estado Eu acho que é Nova Olinda né Ivan Que a Ed levou Um restaurante A gente sempre brinco Com ela com o Novo Airão Para levar para o Novo Airão É muito rápido Então eu penso Que os municípios do interior Além é claro De trabalhar a vocação De cada município Precisa manter esse contato Aqui com a capital Para levar para o interior Um pouquinho Do que a capital tem Para que as pessoas Possam usufruir De comércio De bons restaurantes De boa comida Mesmo que seja Um pouquinho menor Mas levar um pouco Experimentar As pessoas no interior A gente tem uma amiga Que é muito cara E que experimenta muito O interior do estado E quer levar Um pouco dessa ideia dela Para o interior Já levou para Nova Olinda Para levar para Nova Irão É rápido Então parte do prefeito Ter essa diplomacia Né prefeito É lógico Sem dúvida Muito obrigada Obrigado digo eu E eu quero convidar A todos Que a partir do dia 19 Começa esse Nós vamos fazer 19, 20, 21 e 22 Já está confirmada a festa Os quatro dias de evento Pode convidar todo mundo Se Deus quiser Gostaria de convidar O povo amazonense Para prestigiar o nosso município Vim desfrutar Dessas belezas naturais Que nós temos Muito obrigado Quero agradecer aqui A emissora de vocês Pelo convite E fica aqui o convite Também Para todos vocês Para comparecerem Lá na nossa festa Muito obrigado Muito obrigada Prefeito Frederico Júnior Prefeito eleito agora Na última eleição Para o município De Nova Irão Como prefeito de Nova Irão O município precisou Ter o prefeito cassado E o Tribunal Regional Eleitoral Aproveitou o período eleitoral Estadual e federal Para poder também fazer as eleições Lá no município de Nova Irão Muito obrigada Uma boa sorte para o senhor Olha só Voltando aqui para a capital Um hospital na zona sul de Manaus Completou 40 anos De serviços prestados A população E ganhou um certificado Internacional do Canadá Que atesta O cumprimento de critérios De excelência e saúde Em todos os setores Este é o primeiro hospital Do Amazonas Que recebe esse certificado Vamos conferir O hino nacional Saiu das cordas Do violino Para celebrar Os 40 anos De um hospital cristão Sorrisos Gestos E orações De pessoas emocionadas Que passaram pelo palco Marcaram o evento Elas falaram Sobre a história E a missão Que iniciou no Amazonas Por meio de um casal Missionário americano Leo e Jesse Haluel Dentro de um pequeno barco Eu acredito que A palavra que resumiria Isso tudo É gratidão Porque durante os 40 anos Nós começamos De uma forma bem humilde Bem simples Mas com o objetivo O objetivo De tornar o paciente Como centro De nossas atenções Então durante os 40 anos Chegamos hoje A maturidade E com ela A certificação internacional O nosso coração Realmente está muito Muito alegre Muito feliz Por essa conquista Três telões foram montados Com os nomes De todos os colaboradores Juntos Eles conseguiram Um feito importante Para o Amazonas O hospital Que tem 1.038 colaboradores E mais de 400 médicos É o primeiro do Amazonas A receber uma certificação Internacional É uma benção Ter essa certificação E a importância Para a sociedade amazonense Realmente ter um hospital Com esta certificação A importância De trazer o paciente Como o núcleo Das atenções E junto com isso A família também Com certeza Um paciente Que é tratado Com qualidade E a família Mais próximo A esse tratamento O resultado É muito mais eficiente E já que o evento É histórico Vale foto Para ficar guardada E ser lembrada sempre Deixa eu dizer Uma curiosidade Do hospital adventista Que eu achei muito interessante O hospital adventista Ele é da religião adventista E a maioria dos trabalhadores Que lá estão São adventistas No sábado O adventista não trabalha Mas o hospital Não pode fechar Então todos os adventistas Que trabalham no sábado Doam o dia do salário Para a igreja Para poder reverter Em ações da igreja Achei muito legal isso 11 horas e 28 minutos Você que está aí do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Hoje é dia de Manaus Tem vinheta? Ah não tem vinheta Nem me lembro se tem vinheta Tem vinheta não Hoje é dia de Manaus Selvagem E hoje a gente tem uma história Muito legal Do porco espinho O Rodrigo Hidalgo Está aqui E vai trazer para a gente As informações Mas antes vamos ver a reportagem Como é que foi essa história Do porco espinho Minha gente Será que ele machucou alguém? Acho que não Vai lá roda Pessoal estamos na cidade nova Em uma das ruas da cidade nova E ali no fundo Mais uma vez Um fragmento florestal Estamos no fundo Do parque Sumauma E nesses lugares Nesse tipo de ambiente De fronteira de casa Com floresta Acontecem algumas coisas Bem engraçadas Eu estou tendo uma oportunidade Maravilhosa De mostrar para vocês Vocês vão ter essa oportunidade Também agora De ver um dos animais Que muita gente conhece Que ouve falar Mas que não sabe muita coisa Muita gente às vezes imagina Que esses bichos jogam espinho na gente Se a gente mexer com eles Mas isso não ocorre A gente vai fazer esse manejo agora De maneira segura Para devolver esse animal Para o ambiente de mata Por que isso? Porque o animal está em risco O animal está ali em cima Mas qualquer coisa Quando escurecer Esse animal pode querer Retomar o caminho dele E ser atropelado E a gente está fazendo esse manejo agora Para poder evitar esse risco E diminuir O risco de acidentes Para o animal Para esse carinha aqui Para animais domésticos Também como cachorros Tem cachorro aqui também Se um cachorro pega esse bicho A coisa fica feia Pessoal Uma coisa importantíssima Nunca manipule animais selvagens Nunca faça isso Sem preparo algum Que é difícil pra caramba Vocês viram agora Como é a bronca E ainda bem que ninguém Tentou mexer com esse bicho Porque esse bicho se defende bem Ele não vai jogar espinhos Como a gente acredita Ele não vai jogar espinhos Mas se a gente encosta nele Se faz um contato Mecânico direto Ele se escora E o espinho fica na luva Isso ocorre também com cães Vamos pegar a caixinha Para guardar o cara E soltá-lo em outro local Quando ele se sente ameaçado Ele solta um xixi Muito fedorento Parece Parece CC Caramba É podre pra caramba É podre Isso é defesa Isso aqui é importante Para poder Para poder se defender Vamos fazer isso Em parceria com os bombeiros Estamos indo agora para o parque Suma uma Soltar esse bichinho aí Vamos lá Vamos lá Soltar o bicho Agora é a hora E lá vai ele Ou melhor Ela Esse bichinho aqui Embora seja chamado de porco Espinho É um roedor E esses espinhos São uma proteção que ele tem Contra predadores Naturais E contra cães e gatos Que vivem aqui também Nesse ambiente De floresta Mas urbano também E o animal está indo embora Olha que beleza Sadio Sem risco Não foi atropelado Não foi atacado Por nenhum bicho E está indo embora Tranquilamente De volta no ambiente de floresta Entrevista ali Rapidinho Olha 11 horas e 31 minutos Lá ele chamando atenção Porque eu só estava dando entrevista Ali na outra televisão Vem cá selvagem Oi Márcia Tudo bem? Pessoal de casa Bom dia Selvagem Selvagem me conta Selvagem Que história é aquela De que o xixi parece um cc E tu pega e enxerra O teu próprio cc Como é que foi? Para poder exemplificar Pessoal de casa Tinha tomado banho Toda vez que eu vou gravar Fora Ou então aqui mesmo Eu tomo banho Né Márcia Chega cheiroso Chega cheiroso O nosso diretor fala As vezes que tem um biólogo Que não tem o cheiro tão legal Mas a gente toma banho Para vir para cá Mas não é você Não sou eu É um outro cara Que faz esse tipo de coisa Pessoal Esse bicho apareceu Na cidade nova Do lado do parque Sumauma Olha que coisa maluca O animal anda de noite O animal de hábitos noturnos Mas ele apareceu Ali na casa das pessoas E por que esses bichos aparecem? Porque as áreas Às vezes estão diminuindo Cada vez mais E os animais Precisam se locomover Imagina só Se alguém encosta no porco espinho Nossa Criança Ainda mais criança Criança Que vê desenho E acha que pode fazer Simular ali um desenho E tal Para vocês que acompanham Toda semana Eu evito Ter contato com os animais Para que as crianças Não façam isso Que é importante As crianças às vezes Replicam o que a gente faz E isso não é legal Então por favor Repito mais uma vez Falei no VT Falei agora de novo Não toquem nesses animais Que são perigosos Estava fazendo com cuidado Estudei mais de Sei lá Cinco anos Para trabalhar com animais E eu estava com uma luva Preparado para poder fazer Muita gente estava perto Algumas pessoas tinham medo Que o bicho jogasse espinho Mas isso não ocorre Eu falei aqui Quando eu chamei o intervalo Foi? Ou quando eu chamei o VT Eu falei Será que ele jogou espinho Alguém? Eu falei É um mito que acontece E é até legal você comentar Porque as pessoas acreditam nisso Mas ele só vai Soltar o espinho Se você realmente encostar E ele faz isso Ele dá uma pancadinha O espinho fica cravado E ele segue a vida dele E o que acontece com o espinho Que fica cravado na pessoa Quebra dentro Dá para puxar Como é que funciona isso? Então Márcia Na verdade os espinhos Eles são pelos modificados Como se fosse nosso cabelo Inclusive o Rainer fez o meu cabelo hoje Está diferente São pelos modificados Que são bem duros E esses pelos Tem tipo as cutículas do nosso cabelo Só que elas são voltadas para trás Assim como o ferrão da raia Fica parecendo um anzol Fica tipo um anzol O Cris está me dizendo Aqui no ouvido Eu pensei que o Cris estava errado O Cris está certo Está certo Ele falou A gente estava conversando agora Parece um anzol E aí ele vai Fica E aí ele tem muitas bactérias também O que prejudica bastante Então entrou Infecciona Então cachorro Geralmente que pega esse bicho Fica com o focinho cheio de espinhos E inflama E fica super inchado Mas tem tratamento Não mata Não é venenoso Nada disso não Com tratamento veterinário Você consegue recuperar o animal Com antibióticos também Antiflamatórios Para poder passar isso Em todo caso Não mexam com ele Segurem o seu cãozinho Para ele não mexer também Agora tu mora lá perto Como é que tu foi parar Naquela hora certa No momento certo Como é que acontece isso Como é que acontece isso Então Temos alguns amigos Que entram em contato com a gente Embora eu não faça resgate Eu já trabalhei dois anos Com resgate em Manaus Rodei em Manaus inteira Pegando desde Papagaio, macaco Mucura E tudo que aparece Tem uma loucura aqui na redação Tu pode fazer o resgate Para mim Mas o cheiro é um pouquinho Mais forte Não, mas não é loucura Animal não Mucura é gente mesmo Pessoal eu vou indicar Depois para ti Para tu levar E aí essa coisa Fica na veia ainda Então as pessoas Às vezes ligam A gente Putz cara Não vou Não vou Não vou Mas a gente Acaba indo E os bombeiros Tinham sido acionados Demoraram um pouquinho E como tinha muita gente A gente chegou primeiro Moro perto E aí agilizamos o processo Estava com o equipamento também Agilizamos e também Com a ajuda dos bombeiros Conseguimos soltar esse animal E ele voltou para a natureza São e salvo Obrigada Rodrigo Antes de você ir embora Eu quero te dar parabéns Porque a você Sexta-feira foi aniversário Sim, foi aniversário sexta Parabéns E hoje é aniversário de Gabi 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 que está conosco aí Nas gravações E minha parceira Gabi está fazendo aniversário Um grande beijo para Gabi Que resolveu cortar o cabelo Para ficar muito parecida com ele Gente Olha Gabi antes Esse é Gabi do antes Mas tem o Gabi do depois Parabéns Gabizinha Muitas felicidades Vocês são um casal genial Adoro vocês dois Um grande beijo para Gabi Um grande beijo para Rodrigo Que fez aniversário na sexta Valeu, valeu, valeu Vamos para o intervalo Resgata as imagens lá do Porco Espinho Da liberação dele A gente vai para o intervalo Com essas imagens Até daqui a pouquinho Não sai daí não Música 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 Música